Como é que eu e tu assaltávamos uma malta da telepisa? Como escritor? For sure, yes! Como escritor? Como escritor? Ah pá, o ideal era empurrar o gajo. Eu pôs... Eu pôs... E tentar não magoar a malta. Desculpa, eu pôs esta pergunta aqui. Porque eu achei que ele é escritor, ele vai dar uma resposta criativa. Vai imaginar um cenário de todos os seus PTO. Do vosso gajo, caralho! Mas eu nasci no Porto, sou...